Amigos do programa do Pacheco, me encontro aqui na delegacia. Muita abacaxi chegando. E dessa vez, entraram na casa uma cidadã, trabalhadora. Chegou em casa, fizeram raspa enquanto ela estava trabalhando. Você também é bombeira, não é minha querida? Bombeira civil. Trabalhadora essa menina. Querida, você é bombeira também, em Coruatá. E você chegou na sua casa, que hora que você deu fé que tinha sido roubada? Na verdade, eu estava trabalhando no dia, foi dia 28, o dia que entraram na minha casa. Entraram, levaram alguns pertences meu, TV, algumas coisas de casa. TV, tudo comprado com suor. Com muito suor, porque eu trabalho tanto na cidade como bombeira civil, todo mundo me conhece, trabalho como segurança de evento, trabalho na Mister Shake também, sou funcionária lá, já vai fazer seis anos. Então, já saí do trabalho bem tarde. Luto muito, porque eu sou mãe de dois filhos, trabalho para eles e por eles. Quando eu cheguei em casa, no dia que eu estava trabalhando, cheguei do evento, minha casa estava aberta, que eu moro... É uma casa só, a minha e do meu avô. A casa estava, na verdade, tudo aberto, a grade arrebentada do fundo, reviraram todas as coisas do meu avô, levaram alguns pertences, tanto dele quanto o meu. E foi isso. Então, eu estava lá, tudo aberto, tudo bagunçado, tudo revirado. E aí já tem suspeito, viu? Tem um camarada naquele bairro, Jordão, que você mora? Isso, exatamente. Tem um camarada lá no bairro do Jordão, que é um terror. E a polícia civil já está na captura desse elemento. Você teve um prejuízo muito grande, né? Sim, até consegui recuperar algumas coisas. E por esse motivo, ele está com raiva de mim. O cara, o suspeito. Ele está me ameaçando de morte até, entendeu? Eu estou aqui novamente para fazer o viola justamente por isso. Ele está ali ameaçando. Isso, exatamente. Você soube que foi ele e você foi atrás dele. A pá me entrega minhas coisas. Por favor, buscar mesmo. Ele não entregou. Entregou. Ah, ele entregou. Ah... Ele está com raiva, porque eu consegui minhas coisas de volta. Ah, olha só. Fizeram limpa na casa dela. Ela investigou quem foi, quem não foi. Foi atrás do moleque. Aí chegou lá, o moleque estava deitado numa rede. Diz, olha, você que me roubou. Aí, ah, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi você. Essa hora nunca é. Essa hora nunca é, não, entendeu? Não fui eu, não fui... E qual foi a hora que ele disse? Sim, foi eu. Não disse. Não disse. Eu só consegui, porque alguém viu ele com a minha TV passando. E quando eu cheguei lá, já tinha certeza. Então, só fui buscar de volta. O que era meu. O que eu consegui. Está tudo guardado num quarteiro. Na verdade, dele não. Porque na casa dele, os pais dele são pessoas honestas, que não aceitam esse tipo de coisa. Ele estava em outra residência. Guardado a sua... Em outra residência, onde ele se encontrava, estava guardado minhas coisas. Ah, é muita cara de pau, né, cara? Morando no mesmo bairro, uma menina dessa... Conhecendo desde criança, porque a gente se conhece, eu conheço ele desde criança, a família dele inteira, entendeu? E agora a menina recuperou todos os objetos. E ele agora fica ameaçando de morte. Porque, segundo as informações, diz que esse camarada é um perigo. Perigo. Agora, só que agora todo mundo já está sabendo. O que acontecer com esta menina, com esta jovem, você que ameaçou, você será o culpado. Com certeza. Tudo o que acontecer com ela, qualquer tipo de ameaça, vai pegar para o seu lado. Com certeza. E eu espero que sim, porque eu trabalho, me sustento, corro muito atrás das minhas coisas, não mexo no que é a lei. Quem me conhece sabe o tanto que eu trabalho e batalho pelos meus filhos, então eu não acho justo. Essa jovem trabalha dia e noite, é segurança de festa, bombeira civil, trabalha... É na sorveteria, aqui em frente à casa. Isso. Já vai fazer seis anos que eu trabalho lá. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu mereço que a polícia corra atrás para resolver, porque assim, a gente que trabalha tanto, a gente sofre, sabe, porque as pessoas não dão tanto valor. O ladrão é que tem valor, na verdade. Então, eu prezo muito que a polícia vá atrás, sim, que me ajude, porque eu sou mãe solteira, crio meus filhos só, então, prezo muito por eles. Nem tanto por mim, quanto eu prezo por eles. Qual foi o tipo de ameaça que esse vagabundo fez para você? Falou que vai me matar. Ele disse? Disse para mim na minha cara. Eu joguei a moto duas vezes para cima da ele ontem. Olha, é sério. Então, o que é que você vai fazer? Fez o boletim de ocorrência, o delegado vai chamar ele urgentemente aqui na delegacia, porque é um caso sério, ameaça de morte, e isso tem que ser resolvido já, já. Entendeu? E vamos conversar com o delegado. que você foi ameaçado de morte por esse tipo de moleque. Com certeza. Eu saio do meu trabalho já bem tarde, trabalho até às 11 horas da noite. Então, para mim, eu sempre vou para casa só, é muito perigoso. E já tem duas vezes que ele me espera voltar do trabalho, entendeu? A primeira vez, ele riu, debochou da minha cara e saiu. A segunda vez, ontem, ele me ameaçou. E eu acabei jogando a minha moto duas vezes contra ele, porque ali eu era ele ou era eu. Olha, e o coisa da história é que esse vagabundo, eles ficam debochando. Sabe por que eles ficam debochando? É para intimidar a pessoa. Eles ficam rindo da cara, perto da pessoa, aquilo é para intimidar a pessoa, para ficar com medo. E essa jovem, e ontem, ele tentou fazer mais uma vez ameaça, mas não conseguiu. Ele me ameaçou ontem, quando eu voltei do trabalho. Alguns colegas até viram. E eu acabei jogando, no momento que ele me ameaçou, jogando minha moto contra ele. Aí ele acabou servadindo do local. Olha, amigos do programa do Pacheco, você que está no YouTube, no TikTok, você que está no Kauai, no Orkut, você se inscreva nos nossos canais, tá? TikTok, YouTube, e também na página do Facebook. E você vai falar agora com o delegado, que é caso de morte, viu? Muito obrigada. Tá certo? Certíssimo. Atenção, o que acontecer com essa menina, ou vagabundo, é você que será culpado. Que é a segunda vez, segundo ela, você fica ameaçando esta jovem, trabalhadora aqui de Coruatá.